Então tá o hino em 36, tá? Lá linda prática estou, bem longe cansado estou Eu tenho de Jesus saudades Oh, quando é que eu vou? Passarinhos pelas flores Querem encantar São mãos terrestres Prendores Mas contemplo o meu lar Jesus me deu a sua promessa Me vem buscar Meu coração está com pressa Eu quero já voar Meus pecados foram muitos Muito culpado sou Porém, seu sangue foi milico Eu para a pátria vou Qual filho de seu lar Saudoso Eu quero ir Qual passarinho para o linho Para os braços seus fugir É fiel, sua vida é certa Quando eu não sei Mas ele manda estar Alerta No exílio voltarei Sua vinda aguardo eu Cantando Meu lar no céu Seus passos desde ouvir Soando Além do escuro véu Passarinhos pelas flores Querem me encantar São mãos terrestres Prendores 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 Mas contemplo o meu lar Aleluia Amém 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 Amém